Fala galera da Tatame, vou mostrar aqui um triângulo da montada, vou fazer primeiro em português, depois vou mostrar em inglês também. Se eu montar o meu oponente, o que eu vou tentar fazer é levantar o pufilo dele e adiantar o meu joelho, tá? Quando eu fizer isso, se eu tiver o meu joelho indo por baixo aqui, eu vou entrar com a minha mão entre o braço e o peito dele e vou abraçar, tá? Abraço, adianto o meu joelho mais um pouco, perna em pé, puxo a cabeça dele e jogo a minha perna por dentro aqui. Domino o meu calcanhar, jogo o meu peso para o outro lado, fecho o triângulo e agora sim eu venho para dar pressão. mais uma vez, quando eu monto, puxo o cotovelo dele para o alto e adianto o meu joelho. Começo a ficar perpendicular e agora eu esgrimo a minha mão e seguro a cabeça dele. Eu posso controlar o punho dele aqui ou até controlar longe mesmo, tá? Sento um pouquinho aqui, domino a cabeça dele, passo a perna por cima e trago o meu joelho bem embaixo do pescoço dele. Agora eu solto a cabeça dele e domino a minha canela, jogo o meu peso para o outro lado, fecho o triângulo e volto. Aqui eu finalizo ele. Então eu tenho a posição de mão, eu controlo o peito do meu oponente e vou trazer o seu joelho. Quando eu fizer isso, eu coloco o meu chão e eu começo a ficar um pouco perpendicular e eu tento pegar o meu arm entre o seu arm e o seu chão. Controle o seu head e agora eu controlo o seu arm para o seu chão ou até o seu chão. Ok? Vou fazer o seu head e vou levar o seu corpo. Vou levar o meu chão até o seu neck aqui, controlo o meu chão, colocando o seu peso para o seu chão e coloco o triângulo. Vou ajustar o seu peso e vou terminar o meu oponente. E aí E aí E aí E aí O que é isso?